Música Estamos de volta com a Esporte 10, o assunto continua sendo o Galo Carijó, o tricolor de aço campeão piauiense daqui a pouquinho vai entrar em campo às 3h30 da tarde em Bragança no estádio de Ogão contra a equipe do Remo. Mas o River teve uma pequena turbulência na última quinta-feira em relação ao lateral direito Michel e a diretoria do River fez uma coletiva com a imprensa e explicou o assunto. Dentro de campo o River treina visando o jogo contra o Remo, do lado de fora a diretoria tricolor não descansa e agora tem pela frente um problema, a situação do lateral direito Michel. Infelizmente nós fomos pegos de surpresa com relação a esse posicionamento da CBF em fazer uma denúncia com relação a um atleta do River que havia disputado já duas competições do campeonato brasileiro e estaria de forma irregular disputando a Série D pelo River Atlético Clube. Esse jogador ele foi apenas relacionado, ele não atuou na partida, mas o artigo é claro que fala também em questão de atuar ou estar relacionado. Durante a coletiva Eliseu Aguiar, presidente do River, repassou à imprensa as reais condições do atleta junto ao campeonato brasileiro. Tem uns documentos que comprovam aqui que o trâmite foi todo normal, então como pode justificar alguém que cuida, que é mãe do futebol brasileiro, que é para cuidar e não ter por exemplo um programa que detecte no momento em que um clube vai fazer a inscrição de um atleta. Nós estamos com um atleta legalizado pela CBF no BID. Ela não conseguiu identificar no momento em que nós solicitamos e fizemos o desejo de contratar o atleta. Pasme, ela só veio identificar o problema porque um clube, um clube que foi o Joinville, denunciou um outro clube que foi o América, não foi a CBF que denunciou. E nesse caso, depois de uma leitura que ela fez, de uma súmula, ela simplesmente detecta que o jogador do River está disputando a terceira competição. Sobre a situação que envolve uma possível desclassificação do clube, Eliseu Aguiar explica que a diretoria está agindo da forma correta e que também está tranquila. Já estamos trabalhando juridicamente para que o River possa ter a sua defesa feita, vai ser feita com certeza. Nós já estamos constituindo uma pessoa no Rio de Janeiro para que possa receber todo o material do River, toda a informação, para que a defesa possa ser bem clara, bem transparente e que haja justiça nesse caso, onde o River não possa ser apenado. Não estamos jogando a toalha, muito pelo contrário, nós acreditamos firmemente de que vamos vencer essa batalha, tanto dentro de campo, jogando contra o Remo, que é um grande adversário, mas nós temos uma grande equipe, vamos ganhar o jogo em Belém, como também vamos ganhar aqui contra o Guarani, fazer o nosso papel e vamos também ganhar nos tribunais, porque nós vamos atrás, certamente, de poder fazer com que o tribunal veja que a CBF precisa reparar esse erro aí. Restam apenas dois jogos para o River dentro do Campeonato Brasileiro da Série D, nessa fase classificatória, contra o Clube do Remo e o outro contra o Guarani de Sobral. O seu último jogo acontece aqui mesmo em Teresina, no estádio Albertão. Mais uma confusão dentro do STJD. E sobre essa confusão, o presidente do River, Elisio Aguiar, durante a coletiva, deixou bem claro que menos tem culpa em toda essa confusão junto ao STJD, é o lateral direito, o Michel. O atleta é quem menos sabe com relação à lei, ao regulamento de competição. Mas a CBF, ela tem que ter esse papel também de cuidar. E aí é onde nós vamos, certamente, aprimorar, amadurecer dentro do River para melhorarmos também essa parte de regularização dos atletas. A turbulência que aconteceu na quinta para a sexta, e eu converso agora com o doutor Udo Francisco sobre esse assunto. Como é que a diretoria do Rio realmente está trabalhando esse assunto, doutor, para que o torcedor possa ficar tranquilo, e principalmente os jogadores que entram em campo daqui a pouquinho contra o Remo? Tranquilos. Toda a diretoria do Rio está tranquila. A diretoria do Rio é capitaneada por um homem de bem, um homem sério, o presidente Elisio Aguiar. E a gente só quer repudiar, embora deixamos registrado aqui que temos um respeito muito grande por toda a imprensa esportiva do Piauí, mas infelizmente alguns apostam no pior. E repudiamos matérias chamativas de um certo cronista que diz que o River age e repete nas suas ações com amadorismo. Eu repilo essa manchete e de forma veemente e sem o respeito devido. Porque mal informado ou então tendencioso é daqueles que lutam pelo ruim do futebol do Piauí. Então, quanto pior, melhor. Exatamente. Quanto pior, melhor. Feito este reparo, quero dizer para você o seguinte. Nós, o River Atlético Clube, principalmente esse senhor jornalista que foi, inclusive, convidado por uma colega sua, que é a nossa assessora de imprensa, e não nos deu nenhuma satisfação. Para você ver o tamanho da responsabilidade que esse senhor tem para com a sua profissão e também para com o futebol do Piauí, que ele advoga sem causa e sem conhecimento do mesmo. Bom, está aqui. Nós não estamos inventando? Após falhas recentes no BID, diretor de resistência e transferência deixa a CBF. Quer dizer, a CBF é que é desorganizada. O River não é desorganizado, o seu departamento de futebol não é desorganizado, a sua gerência de futebol não é desorganizada. Nós tivemos da CBF a confirmação, após provocado, de que o atleta, o Jorge Michel do Nascimento, após consultado a CBF, ela nos enviou a resposta, está aqui a documentação, dizendo que o atleta tinha sim toda a condição de jogo. Portanto, se o River fez a contratação deste atleta, por exigência do treinador, por nomeação do treinador, fizemos a contratação, é óbvio que ele estaria relacionado para jogar o que não ocorreu. Foi relacionado, ficou no banco de reserva, não jogou. Mas queremos só colocar de que o atleta, a informação que nos foi dada pelo órgão competente, que é a CBF, é de que o atleta estava no BID e, portanto, com toda a condição de jogar. Esta situação, e que nós temos aqui a comprovação, e a comprovação da desorganização da CBF, que está aqui nos portais, e está aqui também em documento, em documento privado, diga-se de passagem, da própria CBF e da emissão do senhor diretor técnico, o senhor Virgílio Alísio, quando recomenda a todas as federações de futebol do Brasil de que tenham o cuidado devido para com os registros. Olha só a matéria. Aliás, o documento. Alerta para transferência de jogadores. Isso aqui é um documento confidencial, que foi para as federações de todo o Brasil e que chegou às nossas mãos, exatamente para fazer parte do cipual de documentos que temos para utilizar, se necessário, acreditamos com certeza no Superior Tribunal de Justiça Esportiva, este é que não acredita na CBF porque desorganizada quando deveria ser organizada. E quem diz isso não sou eu, não. Quem está dizendo é o senhor Flávio Sveita, que é o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Para você ter uma ideia, Cid, que no caso do São Caetano, aquela época quando o Paysandu fez a denúncia de irregularidade do jogador Renan Luiz, do São Caetano, o doutor Sveita está aqui, o documento está aqui, ele dizendo que mandou a primeira resposta da CBF, foi meio evasivo, por isso o doutor Flávio mandou o processo novamente para perguntar se a CBF confirmava ou não se o atleta estava irregular. Quer dizer, essa desordem da CBF já é de muito tempo, basta ver aí o que nós passamos na Copa do Mundo, que foi o retrato fiel da desorganização por parte de quem deveria organizar-se e dar exemplos. O Riva está tranquilo, o nosso jogador foi confirmado no BID, que é um documento, um boletim de informação diária da CBF, fizemos a consulta, tivemos a resposta e mais. O senhor Paulo Smith, que é o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, ele é claríssimo, ele é solar, quando afirma que a CBF responsabiliza-se, no caso, por exemplo, do River Atlético Clube, quando o atleta está inscrito no BID, acabou, o clube não tem absolutamente nenhum pecado, não tem nenhum erro, o clube não vacilou, o clube não foi desorganizado, o clube não titubeou, pelo contrário, fez o que tinha que fazer, está certo? Foi isso que nós fizemos. Agora, temos a certeza, porque confiamos na Justiça Esportiva também, além de confiarmos em Deus, e temos a certeza, sim, a esperança, sim, de que nós vamos sair ileso desta situação. Estamos já com um corpo de advogado de renome, que conhece a matéria profundamente, o presidente Eliseu teve este cuidado com a sua diretoria, e nós esperamos, no mínimo, que haja aí o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade tem o objetivo exatamente de coibir os excessos. Então, nós estamos tranquilos. O jogador está no BID, está certo? Não temos por que temer. O River teve o cuidado, temos, inclusive, declaração do atleta, como de todos os demais atletas do River Atlético Clube, está aqui comprovando, inclusive, para aqueles que cometem e fazem a imprensa marrom esportiva do Piauí, quando se reporta que o River é um clube desorganizado. Não é, não. Desorganizado são algumas figuras que já actam-se de jornalistas e que acham que estão acima do bem e do mal, como também se encontra a CBF. Mas está aqui o jogador declarando que está tranquilo, que está sem problema nenhum, e, acima de tudo, a palavra do senhor procurador do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Então, o River agiu corretamente, agiu dentro da lei. A minha querida e imensa nação tricolor, fiquem tranquilos, fiquem confiantes. Hoje venceremos o Clube do Remo com fé em Deus logo mais, está certo? Porque o River tem plantel, o River não é time, tem plantel. E nós voltaremos, sim, com certeza, para a nossa Teresina, com um resultado positivo, que vai somar-se ao resultado de domingo que vem, com o Guarani aqui dentro do Albertão e que, com certeza, com uma vitória para brindarmos a nossa querida e imensa nação tricolor com a classificação para a segunda fase da competição. É isso que nós queremos, e calar a um bocado de mal-agorento figuras que não querem o sucesso do futebol do Piauí. Que não me permitam dizer o nome para não perder tempo e nem tomar o tempo dos senhores. Agora, é sobre esse assunto mesmo, doutor. Durante a coletiva do presidente Elisio Aguiar, várias indagações foram feitas. E indagações que eu acho que faltam um pouquinho de coragem, de acusações contra o treinador Flávio Barros e até mesmo contra o jogador Michel, que ambos sabiam que estavam punidos pela CBF, mas não comunicaram à diretoria. Como é que o senhor recebeu, ou se ouviu, escutou aquelas perguntas, aquelas indagações ao presidente Elisio Aguiar? Olha, eu respeito muito a imprensa esportiva do Piauí. É uma imprensa séria, está certo? Como em toda a categoria, tem os bons profissionais, agora temos também pouquinhos. Quase que a gente nem percebe, quase que a gente não enxerga, só enxerga porque algum é assim grandão, imenso, né? Aí a gente enxerga nem que não queira. E essas figuras a gente já sabe que são pessoas que parecem, pelo menos é o que demonstram, que são contra o suerguimento do futebol do Piauí. Não sabem vir a público, utilizarem o seu mesmo meio de comunicação e falarem de bem, mostrar soluções, mostrar caminhos bons, já que são possuidores, pelo menos se já que está assim, de perfil ou conhecedores, está certo? Da matéria, né? E viram colaborar para o bem. Nós estamos tranquilos e vamos dar resposta a estas pessoas. Não faço absolutamente coro com essas pessoas que só querem o mal do nosso futebol. Muito pelo contrário. E a diretoria do Rio Vemostra, a organização, desde o momento que soube do assunto, ainda não foi notificada, não foi denunciada, nada aconteceu por parte da Confederação Brasileira de Futebol, nem mesmo do STJD. Mas já tem o advogado, já tem o departamento jurídico em ação no Rio de Janeiro. O presidente estará viajando para o Rio, já esperando como é que vai proceder dentro desse assunto, não é isso? Exatamente. Não houve sequer a denúncia ainda, pelo menos não é do nosso conhecimento. Mas em respeito à imprensa esportiva do Piauí, em respeito à nossa querida e imensa nação tricolor, em respeito à tradição do River Atlético Clube, e em respeito ao nosso trabalho, enquanto dirigentes do futebol piauiense, enquanto dirigentes do River Atlético Clube, é que nós nos cercamos de tudo que dizia respeito a fazermos um embasamento tranquilo, para que no momento certo, na oportunidade, fazermos a defesa do River, através do nosso departamento jurídico, e com a certeza de que vamos ser, sim, vitoriosos. Gilmar Silva, você como cronista esportivo, comentarista, repórter, como que você recebeu essa notícia? Porque, se isso vier a acontecer, o River perde quatro pontos, o River pode estar fora do Brasileirão da Série D, e o futebol do Piauí pode parar dia 21 de setembro. Eu recebi com muita tristeza, mas como o doutor Arodo falou aí, do Frizo, o River foi tão sério que marcou um coletivo para falar sobre o assunto. O River, em nenhum momento, ele tentou esconder essa situação. E o River não é o primeiro clube que pode ser apenado nessa situação, mas eu acredito no departamento jurídico do River, o doutor Arodo Frizo aí, o River está preparado com a situação, e eu creio que o River não vai perder esses pontos, Cidem. Tem um jogo difícil, o trabalho que foi feito também dentro de campo foi fundamental para que não possa o extracampo atrapalhar dentro de campo? Eu creio que sim, Cidem. Eu acho que foi conversado com o jogador, os jogadores não podem lembrar desse assunto, eu acho que o jogo, o assunto é uma coisa do STJD, e o jogo de hoje é uma outra situação, né? Mas, logicamente, o primeiro River tem que marcar esse ponto, ou três, diante da equipe do Rem, para depois pensar no Guarani no dia 21. Eu acho que uma coisa é o assunto do STJD, se o River for ou não julgado. E o jogo é outra coisa. Primeiro, marcar os pontos necessários, para que eu realmente possa pensar em classificação em pronta fase. E para que você possa acompanhar a classificação do River dentro do Campeonato Brasileiro, a campanha, melhor dizendo, vamos ver a tabela de classificação do Brasileirão da STJD no Grupo A2. Pelo Grupo A2 do Campeonato Brasileiro, o Rem é o líder, com 11 pontos na tabela de classificação, seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. O segundo colocado, o Motoclube, dez pontos, seis jogos, duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. O terceiro colocado, a equipe do River, com dez pontos, seis jogos, duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. O quarto colocado, o Guarani de Sobral, já desclassificado, com seis pontos, sete jogos, duas vitórias, nenhum empate e cinco derrotas. O Lanterna do Grupo é o Interporto, também desclassificado, com cinco pontos, sete jogos, uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Pela campanha do River e pela classificação do momento, dá para se observar que o trabalho está sendo bem feito dentro e fora de campo. Restam apenas duas rodadas, vamos conferir. A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, pelo Grupo A2, dia 14, às três e meia da tarde, em Bragança do Pará, jogam Remo e River Atlético Clube. Na cidade de Porto Nacional, Interporto e Motoclube, fecham às quatro horas da tarde, a nona rodada. A décima e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, nessa fase classificatória, acontece no próximo dia 21, os dois jogos acontecendo às quatro horas da tarde. Em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, Motoclube e Remo. Em Teresina, no estádio Albertão, River e Guaranir de Sobral. O River estará em campo hoje, a partir das três e meia da tarde, como vocês conferiram agora há pouco na nossa tabela. Vale lembrar, o trio de arbitragem, que geralmente é um... ou eles são bons atacantes, ou são bons zagueiros, mas para o jogo de hoje, o trio todo é do Rio Grande do Norte. Pelo menos dessa vez, não é de Brasília. Para o jogo Remo e River pelo Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D, no estádio de Ogão, em Bragança, no Pará, o árbitro é do Rio Grande do Norte, Suelson Diógenes de França Medeiros, tendo como assistentes o norte-riograndense, o Biratã Bruno Viana e Jean Mácio dos Santos, também do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro, Gustavo Ramos Melo, do Pará. Fico só para confirmar o que eu falei, frisar o que disse agora há pouco, além de não ser de Brasília e também não é de Manaus, o que atrapalhou bastante o rendimento do futebol piauí. Gilmar Silva, agradecer a sua participação dentro do Esporte 10 de hoje, e vamos torcer que o River consiga resultado positivo logo mais. Tem condições, sim, provou nos jogos, o River está invicto na Série D do Brasileiro, não perdeu para o Remo nos últimos anos, em 2002 foi 2x2 lá, o Remo foi empatar os 51 minutos, agora na Série D o River foi que empatou os 48, o River tem condições, sim, sim, de hoje vencer aqui pelo Remo. Um abração aí? Um abraço a todos, né, a Zona Sudeste, que sempre estão ligados no Esporte 10. Beleza, então, doutor, muito obrigado, como sempre é um prazer estar conversando com o senhor, falando de futebol, falando do River, e hoje, dá para dizer assim, que venha o Remo. Com certeza, agradecer a atenção de você para com a gente, convidar os riverinos para logo mais na nossa sede social, uma manhã de sol belíssima, e a tardinha a gente aguardar, com fé em Deus, a vitória do nosso Galo Carijó. Para fechar o dia com chave de ouro. Com certeza. Beleza, então, olha, o Esporte 10 de hoje fica por aqui, e eu estarei indo agora, a Bragança, fazer o jogo entre River e Remo, Remo e River, pelo Brasileirão da CLD. Um abraço a todos e um bom domingo. Valeu, tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau. E aí